Deputado, o João de Deus está aqui no estúdio da bancada e acompanhou essa matéria. Ele veio para a gente tratar de vários outros assuntos. E tem dois assuntos já em pauta, terminou usando. Essa questão dos distritos, mas a questão do terminal rodoviário, pelo que o senhor falou nos bastidores aqui, o senhor tem uma informação importante. E Alvi Sareira, não é, deputado? Na verdade, nós já temos um projeto de lei encaminhado pelo governador. Esse projeto estava, inclusive, na pauta da Comissão de Constituição e Justiça hoje, mas não foi votado. Certo. Uma PPP. O que o governo fez? Fez um levantamento da situação das rodoviárias, dos principais estados do Nordeste. E viu que o caminho hoje adotado por todos os estados tem sido esse. Por quê? Porque a rodoviária, na verdade, o governo está propondo fazer aí uma parceria público-privada com três rodoviárias, de Teresina, de Floriana e de Picos. Certo. A de Teresina, ela precisa de um investimento de mais de seis milhões de reais, quase seis milhões de reais. Picos, cento e poucos mil reais, Floriano, cinquenta e poucos mil reais. Mas, enfim, não conhece a história daquela escada rolante lá que está há não sei quanto tempo. Então, precisa ter um investimento. E o Estado não tem recurso para botar. Além do mais, ela vem sendo deficitária. Porque ali os permissionários não pagam por conta da situação mesmo que se encontra a rodoviária, não recolhem sequer a conta de luz. Enfim, isso termina trazendo um prejuízo enorme para o Estado. Virou uma bola de nada. O Estado está propondo fazer o investimento através da PPP, vai abrir aí um edital onde uma empresa se candidata e, obviamente, ganhando. Ela vai investir seis milhões de reais, seis milhões e pouco nas três rodoviárias, melhorar toda a situação da rodoviária e, a partir daí, ela passa a gerir... Se tudo andar no tempo certo, isso é para quanto tempo? Olha, o governo já está com tudo pronto. Estou aguardando a lei ser votada na Assembleia para publicar o edital. Tem que ter alguém da iniciativa privada interessado. Se disponha. Mas já há, pela articulação feita pelo governo, inclusive com aquelas que já estão atuando em outros estados, disposição para atuar aqui no... Feitosa, se você não se chateia, é porque tem um assunto distrito que eu queria para a gente depois passar e você pode fazer... A questão do documento está nas mãos do deputado, do anúncio que o Pedro fez aqui, da segurança no distrito. O senhor tinha informação sobre isso? Olha, eu não tenho, mas eu penso o seguinte. Eu acho que se a lógica que for você poder liberar a parte de policial para estar na rua ou cuidando especificamente da parte da carceragem lá, no caso, do distrito, porque os distritos também recebem os presos provisoriamente. Eu acho que se é esse o espírito, eu não vejo nenhum problema, porque isso libera a polícia para atuar onde ela tem que atuar. O vigilante noturno talvez fosse aí mais para cuidar da parte patrimonial... Às vezes falta um pouco mais de esclarecimento, né, deputado? Eu acho. Falta mais informação. Eu não acredito que isso aqui foi feito com outra intenção. Porque deve ter sido um entendimento dentro do próprio distrito. Rapaz, por que a gente tem tantas coisas aqui que, em vez de botar um policial para fazer, ficaria aqui um terceirizado para cuidar, enquanto que os policiais vão cuidar mais daquela parte... Com as minhas desculpas, aceitosa, à vontade. ...votada para os interesses. Nada, senhor, deputado. Não precisa pedir desculpas. Vamos lá, vamos lá. Porque eu fiz uma interrupção. Bom, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. A polícia civil, ela é judiciária. A atividade dela não é soltar na rua, não. Ela está investigando, ela está fazendo um inquérito, está fazendo um... Preparando justamente o Ministério Público para uma ação penal. A atividade, ela é basicamente, repito, judiciária. Com a terceirização de um órgão policial, o senhor não acha que isso compromete de uma maneira muito forte a imagem da polícia, não? Não, eu não acredito que aqui seja a terceirização do órgão. Não é. Na minha avaliação, eu vou pegar mais informações, seguramente. Mas a palavra está colocando aqui, terceirizado. Pois é, não, eu estou entendendo aqui... Porque normalmente é mão de obra terceirizada. Eu acho que aqui está sendo contratado uma mão de obra terceirizada para atuar numa área que é comum nessa área terceirizada. Tá, você tem, por exemplo, na escola... É conciliário, é que fala vigia, né? Você tem na escola, por exemplo, vou dar um exemplo da escola. Você tem um vigia lá na escola e não necessariamente está substituindo o papel de outros profissionais. Ele está cumprindo lá uma tarefa que é de vigia, né? De um prédio, das estruturas, enfim, alguém que fica ali na portaria e tal, recebendo as pessoas. Enfim, a polícia não, ela tem a sua função constitucional e jamais será substituída por um vigia, enfim. Está certo. Os moldes estão sendo colocados. Portanto, eu não acredito, viu, Feitosa, que seja a terceirização do distrito. Eu acho que aí é a inclusão de um profissional terceirizado que vai cumprir um papel mais de observar o patrimônio, de acompanhar ali o prédio, enfim. Liberando a polícia para atuar de fato aonde ela tem que atuar. Eu queria ver com o deputado a matéria da Assembleia. Sim, falar de ontem. Do ônibus. A do ônibus? É, ela está pronta, será? Do vídeo monitoramento? Seria bom. Então vamos lá, mas esse assunto, então, a gente vai falar de ontem. Eu me permita só aqui uma observação, Tony. Seria pertinente a gente questionar a respeito de ontem logo, né? Primeiro ontem, pode ser, né? Ontem, deputado, é aquele embate entre o senhor e o deputado Rolmes. É o que o povo... E de verdade, a gente mostrou trechos, né, Feitosa? Mas eu queria saber do senhor. O senhor consegue identificar o fio da meada? O que desencadeou isso? Porque não está sendo de agora. Já vem uma sequência. E ontem o deputado Robert, eu assisti a reprise na madrugada pela TV Assembleia. Nós solicitamos uma cópia, não chegou. Eu assisti na madrugada. Hoje nós conseguimos uma cópia. O detalhe é o seguinte. É que ele falava, vai ser assim, não instigue a oposição, deputado João de Deus. O senhor está instigando a oposição. Quantas vezes o senhor instigar a oposição, o senhor vai receber de volta? Então, o senhor conseguiu identificar o fio da meada? Onde é que pegou para gerar toda essa polêmica, deputado? Bom, Antônio, eu retornei para a Assembleia no dia 15 de abril passado, né? Todo mundo sabe como é que estava o governo lá. A situação estava meio complicada, né, Pedro? A feitosa que está lá diariamente. A situação do governo estava complicada. Por quê? Porque o governo não tinha alguém ali para cuidar exatamente na condição de líder do governo, da parte do governo. E nós passamos, ao chegar a atuar com a experiência que eu já tenho, já fui líder em outro momento. Eu me lembro que o governador Wilson Martins fez questão que eu compusesse também a liderança do governo na época com o Wilson Brandão, exatamente porque ele sabe que eu sou muito presente nas comissões técnicas. Eu gosto de estar presente porque é ali onde você trava os debates. Quando chega no plenário, às vezes as pessoas estranham as votações, porque às vezes o deputado não está nem prestando atenção, mas é porque ele já sabe do que se trata, já votou nas comissões técnicas. De forma que quando chega no plenário, isso é para chancelar aquilo que já foi previamente discutido. E é isso, né, e isso obviamente que me fez atritar com a oposição, que jogava na outra ponta para tentar dificultar as ações do governo. Mas assim, eu sempre fiz questão de elogiar a oposição, de patrimina, embora levando pancada de vez em quando. O senhor não fez pouco caso daquele desejo da oposição de conversar com o governador, não, deputado? Não, em absoluto, em absoluto. Pelo contrário, eu até disse para o governador, o deputado Robsch me procurou uma certa vez, disse, eu quero marcar uma audiência com o governador. Depois daquele discurso acalorado que ele faz. E eu liguei para a assessoria do governador, pedi para marcar audiência, falei com o governador e ele marcou e foi recebido, se não me engano, com o prefeito de São José do Divino. Então eu tenho um problema, porque eu já fui oposição, eu sei quem é governo, tem a obrigação de dialogar com todos os setores da casa. Eu tenho essa concepção, essa formação política. O senhor tem conhecimento? Agora, lógico que aí, respondendo ainda a pergunta do, me permita a feitose, do Tony, eu dei uma entrevista num portal aqui da cidade. E a repórter me perguntou o que eu avaliava, como é que eu avaliava, segundo ela, segundo ela, e eu digo aqui, eu quero até afastar o máximo possível a repetição desse filme naquela casa, porque eu acho que não é bom nem para mim, nem para ele, nem para a casa, nem para o Estado, enfim. Está certo? Mas a repórter me perguntou, olha, eu senti um certo abrandamento e eu queria ver o que você acha disso. Então eu digo, não, deve ser, por isso, por isso, por isso. Então ele achou que eu estava dizendo... O senhor tem conhecimento de que o governador Wellington Dias, o senhor tem conhecimento de que o governador Wellington Dias, no domingo à noite, em torno de oito horas da noite, num carro, só ele, um segurança e um motorista, chegou à casa do deputado Robert Rios de surpresa, quando ele ouvia dois amigos tocar violão e ficou lá até as onze horas da noite? É, o governador me comunicou. Comunicou ao senhor isso aí? Comunicou, sim. Ele saiu da Paz de Cabana? Sim, passou lá, porque o governador Wellington... Aliás, o deputado Robert, ele ataca o PT e poupa o governador. É, mas Tony... Ele faz sempre muita questão. Tony, mas nós tivemos uma fase que ele atacava, inclusive, o governador. Hoje não, né? Mas, enfim, eu não quero entrar mais muito nesse mérito. O governador Wellington, feitosa, ele é uma pessoa... E você pode atacar ele de toda forma, e nesse aspecto ele é muito diferente de mim, né? De toda forma, e ele jamais responde. E ele é aquele tipo de figura que você está batendo nele e ele está estendendo a mão para você. Desde vereador que era assim. Pronto, desde vereador que era assim. Acho que é por isso que ele chegou. O senhor calculou o risco quando o senhor disse ontem da tribuna da Assembleia, disse, deputado, eu conheço o seu passado de sujeiras. A palavra sujeira, o senhor usou. O senhor calculou o risco? Feitosa, no calor... É, mas vai contundente. No calor do debate, o que na verdade eu procurei fazer foi responder à altura uma provocação. Observem que eu fiz uma fala especificamente sobre o plano estadual de educação durante meia hora. A minha inscrição foi a primeira inscrição na casa. Então, eu levei para uma pauta positiva. De repente, vem o colega aí detonando e eu precisava também reagir. Olha, isso é a lei da física, né? Você pode até ser maleável, que nem é o governador, mas não tem muitos iguais. Então, para toda ação existe sempre uma reação na mesma proporção. Então, o que eu procurei fazer foi reagir à altura para evitar... Porque eu não sou daqueles que aceitam... O senhor não sentiu um temor da sua legitimidade como líder, ser comprometida... Em absoluto. ...líder do governo? Em absoluto. O senhor não acha que isso vai afetar, não, a sua condição? Não, em absoluto. Eu continuo... Hoje mesmo, estava lá na comissão, fazendo as articulações. Não me interessa entrar nesse caminho. Não me interessa. Eu já disse isso em várias oportunidades. Tenho, inclusive, várias vezes feito elogio à oposição, respeito à oposição. Acho que toda oposição, todo governo que se preza tem que ter oposição. Eu já disse isso, eu digo isso constantemente na tribuna. Agora, isso não quer dizer que você também não faça o contraponto à oposição. O deputado Robert, hoje, ele ratificou. Fica com a mesma contundência o que disse com relação ao senhor ontem. Pois é, mas eu também não retirei absolutamente nada do que eu falei. Não, né? Então, o senhor não retira. Douglas Ferreira ouviu o deputado Douglas. Eu acho que, naquelas circunstâncias, eu reagiria da mesma forma como reagirei. Agora, o que eu procuro fazer o máximo possível é evitar. Agora, meu irmão, você pega o seguinte. Pegue aí, durante esses últimos três meses, as falas do deputado. Fazer o quê? Tá? Então, ataque para tudo enquanto é lado. O senhor ratifica, então, o que coisa é? Por favor, Douglas Ferreira. Me dá o Douglas Ferreira. Eu não quero investigar isso, não. Eu estou dizendo que, naquelas circunstâncias que eu falei diante de uma provocação que foi feita, eu dei a minha resposta à altura. A altura. O Douglas Ferreira. Vamos lá, com o Douglas. Douglas, é com você. Boa tarde, Tony. Boa tarde, bancada. Eu estou aqui com o deputado Robert Rios, que disse que não tira uma vírgula do que disse ontem com relação ao deputado João de Deus. É isso mesmo, deputado? O deputado João de Deus se comportou na tribuna como mau caráter. É por isso que eu não retiro. Quem faz a acusação tem que, ao menos, se não consegue provar o que está acusando, pelo menos dizer qual é o fato. Ele não disse qual é o fato e nem fez um fiável de prova do fato. Então, se comportou com mau caráter e merecia aquele nome. O partido recebeu alguma coisa fora da ética e da honestidade? Acredito que não. Não, mas se o PDT recebeu algum dinheiro sujo, podre, eu não estou em conhecimento. Agora, eu não recebi um centavo do PDT. Eu não recebi um centinho da campanha do PDT. Eu não fiz campanha com dinheiro do PDT. Então, se o PDT recebeu dinheiro podre, o presidente do PDT tem que responder. Agora, o que eu digo é que todo o PDT, fora o Robert Rios, está no governo. Eu não acredito que um homem como o Elton Dias ia trazer para seu governo assaltante e ladrão. Muito obrigado, então, ao deputado Robert Rios Magalhães. E a gente volta com você. Tony? Eu, particularmente, também me causa estranheza o deputado Robert ser do PDT. Foi eleito pelo PDT e ele age como se não fosse do PDT. Tudo bem que não tenha dinheiro do PDT ou de quem quer que seja dentro da conta dele. Mas ele não foi eleito pelo PDT. É a sigla dele. É um negócio esquisito isso. Usou só a legenda. É como se tivesse só pego a legenda para se eleger também. Quando eu toquei nessa questão de financiamento de campanha, o que eu quis dizer foi o seguinte... Agora, o senhor também incluiu isso. Eu disse assim, todo mundo recebeu. Os partidos todos recebem. Veja só. A metralhadora é sempre o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, assim como o PP, como o PSDB, como o PDT, como a demais... O PMDB. Com exceção do PSTU. O senhor está dizendo com isso que todo mundo coleteu o delito? Não, não. Eu não estou dizendo isso. Veja só. Eu estou dizendo que as mesmas empresas... Os grandes partidos... Eu fiz questão de dizer na tribuna. Segundo a nossa legislação, uma empresa doar em campanha é legal. Até aqui. Está certo? Certo. A não ser que você prove que aquilo foi feito através de Caixa 2, etc. Por bem, então a doação é legal. Então os partidos pegam dinheiro junto às empresas. Do mesmo, das mesmas empresas que o PT pegou, o PDT pegou e assim sucessivamente. Portanto, se tem uma ilegalidade, ela está em todos. Foi isso que eu disse. Eu não estou afirmando que teve ilegalidade. Até porque o PT prestou contas e as contas foram aprovadas no TSE. Eu peço permissão aos colegas e ao deputado para a gente falar que o governador Wellington Dias e o secretário de Segurança Fábio Abreu entregaram hoje, terça-feira, uma unidade de vídeo monitoramento lá no Parque Lagoas do Norte. É uma inovação, pelo menos até aqui a informação é dada como uma inovação, no sentido de garantir segurança naquela área. E é uma espécie de protótipo do que pode ser aplicado, inclusive, em outros bairros. Já se fala, inclusive, na Vila Jerusalém também. É um micro-ônibus com 26 câmeras obtido com recursos federais através do programa Crack é Possível Vencer. Vamos acompanhar a reportagem. Dona Conceição, que é moradora da comunidade em torno da Lagoa, foi ver de perto como vai funcionar o projeto de vídeo monitoramento. Pois desde o início do programa Lagoas do Norte, os moradores e visitantes do local anseiam por mais segurança. E agora, com a moderação da polícia, ainda ficou melhor para todos, tanto daqui do bairro, do bairro completamente, como os de fora para conhecer a Lagoa do Norte. Ao todo, são 26 câmeras para essa primeira fase do projeto, que deve se expandir. Todas as câmeras são interligadas a uma base móvel de acompanhamento. Essa é uma iniciativa do projeto Crack é Possível Vencer, uma parceria com o Ministério da Justiça, que tem como objetivo principal prevenir o tráfico de drogas e a violência. Os 26, nesse primeiro momento, aqui na Lagoa do Norte, mais 26 câmeras que vão estar, talvez, na próxima semana, funcionando lá na Vila de Jerusalém, somado ao guardião que nós temos, vamos para a faixa de 82 câmeras. Nós não temos outra alternativa hoje, a não ser investir em tecnologia, certo? Esse acompanhamento de câmeras é um acompanhamento muito importante, porque nós estamos acompanhando o dia a dia das pessoas. Aqui é um local frequentado por milhares de pessoas, certo? Por isso a importância deste projeto aqui, por isso a escolha deste local, além da quantidade de fluxo de pessoas, também regiões onde atua o uso e o tráfico de drogas de forma muito forte, de forma que nós precisamos combater. E não tem outra forma hoje, a não ser investir em tecnologia e buscar, assim, otimizar os recursos humanos que nós temos hoje na Polícia Militar. O projeto vem dar auxílio ao guardião eletrônico da Polícia Militar, sendo que esse novo videomonitoramento é de alta definição. O governador Wellington Dias destacou que é preciso investir em tecnologia. A aposta que estamos fazendo é que o trabalho com a tecnologia possa contribuir na redução do crime, principalmente na área preventiva, ou seja, você poder ter mais do que uma base policial, uma base que faz o acompanhamento através da câmara, faz o monitoramento através de equipes que estão localizadas na região, aqui é uma região grande, onde no mapa da violência foi registrado um índice de violência significativa, assim como em outras regiões, onde também vamos atuar no mesmo sistema. E a vantagem é que você tem condições de fazer uma ação rapidamente monitorada. Tá aí, portanto, iniciou lá no Lagoas do Doce, até porque tem muito, realmente, já uma incidência de crimes que vem acontecendo naquela região. E o próximo, segundo o secretário Fábio Abreu, é na Vila Jerusalém, Pedro. É, repercutiu na Assembleia. Hein? Repercutiu na Assembleia também. Repercutiu, porque o deputado Fernando Monteiro foi para a tribuna e aprovou um requerimento de voto de louvor ao governador, ao secretário e ao comandante. E incomodou a oposição. De novo? Tem matéria aí? Tem tempo de mostrar que nós estamos... Na verdade, o que se dizia é que os ônibus já tinham sido adquiridos em governo anteriores. É, ele disse que o Mano Monteiro... Não vai dar tempo. Que o governador rega tudo esse homem e tudo, e o Robson, não, o Robson lá. Esse homem que adquiriu foi o Wilson Martins, e eu, como secretário, eu fiquei e arranjei. A Dilma que conseguiu. Ele falou da Dilma, ele falou da Dilma. O senhor vai entrar aí nessa briga aí, deputado? Não, em absoluto. O importante é que agora o serviço está sendo prestado para a população. É o pai da criança. Pedro mostra na conversa franca à noite, né, com detalhes. Deputado, a gente quer agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade em vir, conversar conosco, esclarecer isso. E o nosso papel como imprensa, eu quero reiterar aqui ao senhor, é elucidar, é trazer para a população, não é tentar banalizar e nem desqualificar os deputados. A gente respeita os deputados. E nem fazer briga, nem promovem briga. Respeitamos o parlamento, entendemos a importância que tem os senhores, mas nós não podemos nos furtar a tratar desses assuntos, quando inclusive os senhores protagonizam isso dentro da própria casa. Mas agradecemos muito a sua vida. É que agradeço e nos colocamos à disposição.